Música Ai, ainda bem que eu encontrei a Juju. Vamos ver se ela consegue me ajudar. Juju! Juju, eu estou falando com você. Ai, meu Deus do céu, eu acho que a Juju está surda. Juju, tem alguém aí? Ai, menino, que susto. Você quer me matar do coração? É que eu estou falando com você faz um tempão e você não me escuta. O que que você disse? Eu preciso da sua ajuda, Juju. Fala mais alto, Luan. Eu não consigo te ouvir. Será que você pode tirar esse fone de ouvido? Pronto, pode falar, Luan. O que é que está acontecendo? Sabe o que que é, Juju? Eu acordei e estou numa coceira danada. Ih, será que você está com alergia? Vai ver você comeu alguma coisa que te fez mal. E aí o corpo coça mesmo. Não, Juju. Eu não estou com o meu corpo coçando. É a minha cabeça. Eu sabia que esse negócio de você ter cabelo grande não ia dar certo. Acaba que não lava de leito, fica fedido e dá coceira mesmo. Nada disso, Juju. Meu cabelo é limpinho. Deve estar coçando por outro motivo. Ah, meu Deus do céu. Você sabe o que eu acabei de lembrar? As nossas irmãzinhas estavam com piolho. Será que você pegou piolho delas? Ai, meu Deus do céu. Era só o que faltava. Eu, esse rapaz lindo, maravilhoso, com esses cabelos de modelo pegando piolho. Eu não mereço isso. E agora, Juju? O que eu vou fazer? Calma, menina. Você nem sabe se é piolho. Eu só falei o que estava acontecendo aqui em casa. Agora nós precisamos olhar o seu cabelo para ver se realmente tem piolho aí. E se tiver, nós vamos ter que fazer um tratamento. Ai, tomara que isso não estrague meus cabelos. Eu não aguento, Luan. Nunca vi um menino tão vaidoso que nem ele. Já pensou se ele tiver que rapar esse cabelo? Eu não quero nem ver. Deixa eu olhar aqui esse seu cabeção para ver se eu encontro alguma coisa. Ih! Essa não. A coisa está feia por aqui, viu, Luan? Você não vai nem acreditar. E então, Juju? Me fala logo. O que está acontecendo? Eu tenho uma péssima notícia para você. Sua cabeça está infestada de piolho. Por isso, eu não quero nem ficar muito perto. Porque eu não posso pegar piolho. Espere aí que eu vou chamar a mamãe. Ela vai te ajudar. Não estou aguentando de coceira. Ai, tomara que a Juju encontre a mamãe. Eu estou precisando muito de ajuda. Mas eu nunca vi esse negócio de menino pegar piolho. Amiguinhos, vocês já viram isso? Já viram algum menino com piolho? Ah, eu não sabia que eu podia pegar piolho. Mas eu amo meu cabelo comprido. Não quero saber de raspar a cabeça. Então, tomara que a mamãe consiga dar um jeito nisso. Olha, amiguinhos. Enquanto a Juju vai procurar a mamãe, eu já vou falar para você se inscrever aqui no nosso canal. Isso mesmo. Se inscreve aqui no botão vermelho para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos. E ativa o sininho. E agora eu preciso muito dar um jeito nesses piolhos. Eu não estou aguentando de tanta coceira. Ponto, Luan. Não se preocupe, porque a mamãe já está vindo. Ela vai te ajudar e vai dar um jeito de exterminar esses piolhos. Ah, Juju. Mas eu estou muito triste porque estou com piolhos. Ah, Luan. Deixa de ser bobo. Essas coisas não tem como a gente controlar. Então, todo mundo pode pegar piolho. Não tem como a gente prevenir disso. Mas se pegar piolho, tem que cuidar em casa. Que é para não espalhar piolho para os amiguinhos. É por isso que a mamãe vai passar remédio na sua cabeça e vai deixar tudo limpinho. Então não tem que ficar triste por causa disso. Ah, Juju. Que legal. Então tá. Então vamos cuidar disso para a minha cabeça ficar limpinha. Muito bem, Luan. É assim que se fala. Oi, Luan. Então quer dizer que você também está com piolho, filhinho? Pode ficar calmo que a mamãe vai dar um jeito nisso. Vamos começar passando o pente fino. Para tirar todo o excesso de piolho. E depois a mamãe vai passar um remedinho. Vamos lá. Tchau. Pronto, já tirei bastante. Eu não estou conseguindo ver mais nenhum. Então vamos passar um remedinho e vamos deixar agindo. Eu vou usar esse aqui que eu usei nas suas irmãs. Vamos ver se vai dar certo também. Agora vamos colocar a toca. E vamos deixar agindo por 30 minutos. Depois a mamãe volta para lavar o seu cabelo. Então quer dizer que eu não vou ter que raspar o cabelo, mamãe? Não vai precisar, Luan. Eu vou limpar o seu cabelo direitinho. Vai ficar lindo. Ufa, eu nem acredito nisso. Tá vendo só, Luan? Eu falei pra você que isso ia dar certo. Agora é só espelar. E depois vamos ver se o seu cabelo ficou realmente limpinho. Juju, Juju, já enxaguei o cabelo. Agora vamos ver se ficou limpinho? Vamos sim, Luan. Parece que está bem limpinho. E sem piolhos. Ficou limpinho sim, Luan. Olha só. Não tem mais nenhum piolho aqui. Tá vendo? Não foi preciso raspar o cabelo. Graças a Deus, mamãe. E agora minha cabeça não está mais coçando. Que bom que não está mais coçando, Luan. Agora seu cabelo está novinho em folhas. Ah, eu tenho muita sorte. Porque aqui no meu cabelo é bem difícil pegar piolho. É por isso que eu estou sempre de trança. Vocês viram só, amiguinhos? O Luan achava que piolho não pega em meninos. E não tem nada disso. Pode pegar em todo mundo. Em criança, em adulto, em menino, em menina. É por isso que a gente tem sempre que cuidar dos cabelos. Eu acho que agora acabalam os piolhos aqui em casa. E está todo mundo de cabelo limpo. Comenta aí também me dizendo se você sabia que menino também pega piolho. Eu sabia disso, mas o Luan não sabia. Luan, agora que você já está de cabelo limpo, vamos brincar? Vamos sim, Juju. Então vamos. Sara, Sara, cadê você? Ai, finalmente eu te encontrei. Eu estou doida para fazer um penteado em você, Sara. Olha só o tanto de coisa legal que tem aqui. Vamos brincar um pouquinho? Ué, mas o que aconteceu aqui com o seu pezinho? Ué, Sol, a mamãe não contou para você? Eu maçoquei hoje na aula de educação física lá na escola. Estou com o meu pezinho doendo. Acho que não vai dar para a gente brincar hoje. Espera aí que eu vou sentar. Poxa, Sara, que triste. E está doendo muito? Não, para te falar bem a verdade, sim, só doeu na hora. Agora nem está doendo mais. Mas o médico lá da escola falou que eu tenho que ficar com o meu pezinho imobilizado. Ai, entendi. Hum, então eu acho que não vai dar mesmo para a gente brincar hoje. Espera aí que eu vou lá chamar a mamãe para cuidar de você. Ai, ai, é tão bom quando está todo mundo preocupado com a gente. Mas esse negócio de ficar de repouso não é comigo, porque eu adoro fazer educação física. Oi, Sara, a mamãe acabou de chegar, mas nada de educação física. O médico disse que é para você ficar de repouso. Por isso até a mamãe comprou isso aqui. Olha só. Vamos imobilizar o seu pezinho. Nossa, mamãe, que coisa legal. Estou começando a gostar disso. Esse negócio de pôr no pé é muito bonito. E ainda é com a minha cor favorita. Então vamos, mamãe. Vamos imobilizar o meu pezinho. Ah, mas antes de fazer isso, deixa eu falar aqui para os meus amiguinhos que estão assistindo o vídeo que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. Se inscreve, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber sempre os nossos novos vídeos. Assim você vai poder se divertir junto com a gente. E deixa também um comentário me falando se você também já torceu o pezinho na aula de educação física. Ah, essa foi a primeira vez que eu maçoquei. Ainda bem que não foi nada grave. Então vamos lá, mamãe. Chegou a aula de abrir o meu super kit de cuidados com os pezinhos. Assim vai ser até legal ficar de repouso. Então vamos abrir, Sara. Olha só, turminha, que legal. Aqui tem uma roupinha, tem essa legging, tem essa blusa e tem esse casaquinho de frio. Aí vem aqui com o gesso para colocar no pezinho. E tem até uma canetinha para a gente assinar. Vai ficar muito fofo. Vamos começar tirando da caixa para colocar no pezinho da Sara. Eu vou começar mostrando a roupinha. Olha só que linda essa blusa, Sara. Tem um unicórnio. Ela combina muito com você. Tem essa legging, ela é rosa e tem bolinhas prateadas. Olha que fofa. Eu acho que vai dar certinho em você. E tem também esse lindo casaco. Olha só que maravilhoso. Ele é de zíper aqui na frente. Vamos vestir para ver se vai servir em você. E aqui está a botinha que nós vamos colocar no seu pezinho para imobilizar. Olha que fofa. Então agora primeiro vamos tirar essa roupinha e colocar a roupinha nova. Pronto, já terminei de colocar a roupinha. Olha só como ficou linda. Agora vamos colocar a botinha e depois o casaquinho. Pronto, já imobilizamos o pezinho. Agora vamos colocar o casaco. Prontinho, Sara. Agora é só descansar. Nossa, Sara. Que bota linda. Agora você vai ter que deixar eu assinar meu nome. Eu vou escrever Sol bem aqui. Eu estou muito emocionada de ser a primeira a assinar. Sol. Ai, que lindo. Obrigada, viu Sol. Agora eu acho que todas as nossas irmãzinhas vão querer assinar. Minha botinha vai ficar linda. Então vamos lá. Vamos mostrar para elas. Eu já vou indo, Sol. Então é isso, turminha. Antes de ir, eu vou deixar aqui para vocês mais duas fotos com dois vídeos super legais com a nossa turminha. Clique aí e continue se divertindo com a gente. Um beijão. E até o nosso próximo vídeo. Ai, deixa eu ir lá ver minhas irmãzinhas. Elas vão querer assinar minha botinha.